Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Eu descobri que no Elisa essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa, na garupa, na garupa da melhora Quer empinar a bunda na garupa da melhora Quer raspar a bunda na garupa da melhora E na porta da praia, imagina se eu tô ansiosa E na ponta da praia, mas é claro que eu tô ansiosa E na ponta da praia, imagina se eu tô ansiosa E na ponta da praia, mas é claro que eu tô ansiosa Passou de meia a meia e mexeu com a mente dela Sabe que o cara é brabo e quer o ronca da favela Viu a tropa do Rija que senta na pica Puta que pariu, Carol é buceta bandida Puta que pariu, Andressa é buceta bandida Puta que pariu, Carol é buceta bandida Viu a tropa do Rija que senta na pica Puta que pariu, Carol é buceta bandida Puta que pariu, Andressa é buceta bandida Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Eu descobri que no Elisa essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa, na garupa, na garupa da melota Quer empilar a bunda na garupa da melota Quer raspar a bunda na garupa da melota E na ponta da praia, imagina se eu tenho que se joga E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de melota E na ponta da praia, imagina se eu tenho que se joga E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de melota Passou de meia a meia e mexeu com a mente dela Sabe que o cara é brabo e quer o ronca da favela Viu a tropa do Rijaquim senta na pica Puta que pariu, Carol é buceta bandida Puta que pariu, Andressa é buceta bandida Puta que pariu, Carol é buceta bandida Viu a tropa do Rijaquim senta na pica Puta que pariu, Carol é buceta bandida Puta que pariu, Andressa é buceta bandida O que é o Frio? Galão Freud! Se joguei porra! É o trem! E pica! Obrigado.